Música Pega a metade de um copinho daqui lá, Kaique Aí pessoal, mais uma vacina aí, sendo aplicada aí Vai acabar logo esse coronavírus do pneu aí Aí pessoal, mais um vídeo aí, pode parar Já era, mais uma vacina aí, concluída aí, com sucesso, pessoal Colta ali pra tá, Kaique Aí pessoal, encerramento do vídeo aí, do grilo aí E aí E aí Obrigado.